A dependência sempre tem que ter um olhar humano para o PCD e um olhar correto. Eu não sou contra escola especial, mas deve ser reservado o direito ao PCD de escolher o ambiente que ele quer estar e que ele pode estar, que ele se sente melhor. Com a conquista, Cosme é o primeiro dos seis filhos da dona Celoni Melo da Fonseca, de 70 anos, a concluir o ensino superior. Que linda a história de superação. Às vezes a gente tem vários problemas, todo mundo tem as suas questões, mas a gente traz sempre essas histórias para as pessoas. É um exercício que a gente faz para parar e pensar que muitas das vezes aquilo que parece tão grande para nós é tão pequeno, perto de tantas outras dificuldades que existem. E a gente pode sim sempre se superar. Então fica aí a belíssima história e muito sucesso para o Cosme agora na profissão de administrador de empresas. Agora está na hora da gente conferir os principais destaques desta terça-feira no Giro dos Municípios do Vale dos Sinos. Mais um acidente de trânsito foi registrado na madrugada desta terça-feira. Por sorte, o motorista não se feriu, mas um cavalo que foi atropelado morreu no local. O atropelamento do animal aconteceu por volta das 5 horas da manhã, no quilômetro 19, em Campo Bom. O veículo seguia no sentido Novo Hamburgo-Campo Bom, quando o condutor foi surpreendido pelo animal na pista. Com o choque, o animal morreu e a frente do veículo ficou totalmente destruída. A construção do novo prédio da Secretaria de Saúde de Nova Hearts está 50% concluída. Recentemente, foram concluídas as etapas de alvenaria e cobertura e foi dado início na etapa de revestimentos. Paralelo a isso, estão sendo executadas as pré-instalações elétricas hidrossanitárias e também dos aparelhos de ar-condicionado. Dois bandidos que estavam em um automóvel Clio, no trecho de canoas da BR-116, foram presos pela Polícia Rodoviária Federal. Os criminosos de 39 e 46 anos foram identificados como os autores do furto contra uma residência em Sapiranga. Os elementos presos possuem vários antecedentes criminais por furto a residências. A suspeita é de que os bandidos sejam os autores de vários crimes com as mesmas características pelo Vale dos Sinos. A gente vai para o intervalo rapidinho e em seguida voltamos com mais informações. Oferecimento Cicobi Maxi Crédito. Somos desta terra, somos dessa gente. Clipe, simplifique, é clipe. AGM Brasil, corretora de seguros. Facate, escolha qualidade, escolha Facate. Giganete, inovação e tecnologia que você procura. Imobiliária Brasil, 35 anos transformando seus sonhos em realidade. Vamos ver quem é que está aqui com a gente agora, nesse finalzinho de tarde, 17 horas 36 minutos. Quem é que está aqui no Facebook com a gente? Armindo Brum de Sapiranga, Iracy Moreira, Elbi Moacir da Silva, Rosane Silva. A Silvia Padilha, ela mora em Gravataí, mas ela morou em Campo Bom durante muito tempo. Tem uma ligação muito forte com a cidade. Então está aqui mandando um abraço para todo mundo que é de Campo Bom. Quem mais está aqui com a gente? Yasmin Padilha também. Sidney Vendrami da Alemanha está nos acompanhando, audiência internacional. Seumira Brizola, boa tarde, Ana. Hoje deu um lindo dia de sol, é verdade. O dia hoje estava muito bonito. Marli Terezinha também está aqui falando. Boa tarde, agradável, direto de Sapiranga. É isso aí, gente. Todo mundo aqui acompanhando a gente. Hoje fez um dia muito bonito mesmo. Mesmo com o friozinho, o frio não está querendo deixar a gente de maneira alguma. Vamos falar ainda hoje sobre a previsão do tempo, mas já adianto que o friozinho não vai nos abandonar tão cedo. A gente vai ter temperaturas bem baixas para o mês de outubro, pelo menos até o final de semana. Mas deixa aí que a gente vai falar mais para o finalzinho do programa sobre a previsão do tempo. Agora, falando sobre o Vale dos Sinos, a escola Doutor Décio de Sapiranga completa 31 anos com muitas novidades e uma galeria muito especial. Confira agora a matéria. Um dia marcado por atividades alusivas ao aniversário de 30 anos mais um do Centro Educacional Doutor Décio Gomes Pereira. Na quinta-feira, aconteceu parte da comemoração com a inauguração da Galeria dos Diretores, exposição de trabalhos, apresentações e o tradicional parabéns à escola. A prefeita Karina Nath prestigiou a programação e falou com orgulho sobre a Instituição Municipal de Educação. Uma das maiores escolas aqui do município que tem como prioridade ensinar as nossas crianças. Crianças essas que hoje já tem uma família, já são adultos também e as suas crianças estão aqui. Então são pais, filhos que chegam até a escola e conseguem ver essa história que aconteceu aqui dentro no Doutor Décio. A ex-diretora e atual secretária de Educação, Cláudia Kichler, estava radiante pela homenagem com a galeria. Eu estou muito feliz. A palavra que eu tenho para dizer aqui para o pessoal daqui, para os professores, alunos, funcionários, é comprometimento. Porque é uma equipe comprometida, professores comprometidos com a comunidade escolar. Atualmente, a escola conta com cerca de 1.050 alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental, além de 65 professores e 17 funcionários. Parabéns a Doutor Décio e toda a comunidade escolar. Sentir o calor que veio da ilha de sonhos e mudamos. Agora a gente confere os principais destaques do Vale do Paranhana no Giro dos Municípios. O Dia das Crianças tem programação especial de 5 a 8 de outubro em Taquara. Momentos lúdicos são destinados a alunos das escolas municipais da zona urbana e interior, estaduais e particulares do município. Em operação conjunta entre as delegacias de polícia de Igrejinha e Três Coroas, dois assaltantes foram presos após realizarem uma série de roubos a residências entre a madrugada de sexta-feira e domingo em Igrejinha, Três Coroas e Nova Arts. Em uma das ocasiões, a polícia confirmou que um dos criminosos abusou sexualmente de uma vítima. A Prefeitura de Riozinho fez a entrega de uma batedeira de cereais para a Secretaria de Agricultura do município. O equipamento vai facilitar a produção dos agricultores e foi comprado com recurso próprio da Prefeitura. Quem aqui, ao longo da pandemia, não acabou deixando a saúde um pouco de lado? Nesses quase dois anos, a gente fala tanto sobre a Covid-19, sobre a vacinação da Covid, mas acabamos esquecendo de outras doenças e de outras vacinas que são importantes, na verdade, são muito importantes e essenciais para o cuidado para a nossa saúde. A gente sabe, não é de hoje que é dito, que vacinas realmente salvam vidas, vacinas erradicam doenças. A gente tem agora um exemplo muito forte da Covid, mas existem outras doenças que também têm as vacinas e é importante a imunização. E para falar sobre isso, eu vou conversar agora ao vivo com o repórter Bruno Moraes. O Bruno. Oi, Bruno. Boa tarde. Oi, Ana. Boa tarde. Boa tarde a toda a nossa audiência. Então, Ana, como vocês podem ver, hoje eu estou aqui em frente ao posto de saúde do centro para falar sobre a campanha da multivacinação. É uma campanha que acontece todo ano, anualmente, no país inteiro, e ela visa a vacinação de crianças até 15 anos, crianças e adolescentes até os 15 anos de idade. Mas esse ano especial é muito importante, Ana, porque ultimamente a gente tinha... vinham assumindo doenças como a polio, a rubéola e o sarampo, que são doenças do setor de abrangência dessa vacina. Então, é importante que o pessoal volte a se vacinar, as crianças, os adolescentes e os pais se conscientizem esse ano a vir vacinar mais do que nos anos anteriores, que a gente voltou a ter casos dessas doenças, para que a proliferação dê uma parada novamente. Bruno, e conta um pouquinho para a gente. Então, tu acabou de falar, né, que é muito importante, porque muitas doenças, principalmente como o sarampo, nós tivemos alguns casos que o sarampo estava erradicado por muito tempo e que nós tivemos alguns casos, não me recordo se nós tivemos aqui na região, mas a nível nacional, a nível Brasil, nós tivemos incidências de casos até grandes de sarampo, né, porque as pessoas acabaram deixando de cuidar da saúde. Muitos por medo, muitos por receio de daqui a pouco frequentar algum posto de saúde ou algum hospital em relação à Covid-19, mas é muito importante, né, a gente fazer essa vacinação. Me conta uma coisa, até quando, então, esses jovens, os pais, né, devem levar os jovens para fazer a vacinação? É, Ana, a vacinação, ela ocorre até o dia 29 de outubro, até o final do mês, é importante para o pessoal que está tentando se programar para vir aqui até os postos de saúde, que eu vou citar na sequência, é o período em que vai se vacinar, o pessoal tem que dar uma agilizada, porque é só até o final do mês. Um detalhe muito importante, Ana, é que essa vacinação, ela não é para a Covid, tá? Sarampo, rubéola, polio, que foram doenças que foram cobertas por essa vacina, sim, o pessoal pode vir aqui e se vacinar contra essas doenças, mas a Covid-19 é uma vacina completamente separada. A gente vem desde o início do ano fazendo a vacinação para isso, mas essa vacinação, a campanha da multivacinação para as crianças e adolescentes até os 15 anos não cobre o coronavírus. Então, Ana, eu vou passar agora os locais onde ocorre essa vacinação e o pessoal, as crianças e adolescentes podem vir se vacinar. Nas UBSs, nas unidades básicas de saúde aqui do centro, do bairro Centenário, do bairro Amaral Ribeiro, São Luís, Vila Irma e Vila São Paulo. Além disso, Ana, as ESFs, as unidades de estratégia de saúde da família João Goulart, Morada São Luís e do bairro Oeste, também terão a vacinação nessa campanha multivacinação que está acontecendo no estado e em todo o país. Então, tá bom. Bruno, obrigada. Obrigada pelas tuas informações. Então, eu sei que está friozinho aí na rua, né? A gente vai falar daqui a pouco da previsão do tempo. Está com frio? Eu pensei, Ana, a gente até estava comentando em trazer um casaco e preferi não trazer. Agora, estou começando a me arrepender um pouco. Devia ter trazido um casaquinho. Estaria um pouquinho mais confortável, mas dá para lidar ainda, Ana. Então, tem um pouquinho de solzinho, dá para enganar um pouco o frio ainda. Ah, então tá. Então, volta para cá para o estúdio. Sai do frio, porque daqui a pouco eu vou falar sobre a previsão. Bruno, obrigada pelas tuas informações, viu? Obrigado, Ana. Até mais. Até mais. Então, este foi o repórter Bruno Moraes, trazendo informações sobre a campanha nacional de multivacinação. Então, é importante lembrar que esta campanha nacional segue até o dia 29 de outubro. Todo mundo deve procurar. Na verdade, os jovens, né? Até os 15 anos, os pais responsáveis, devem procurar, então, as unidades de saúde para fazer essa imunização que não é da Covid. Então, vamos deixar isso bem claro, não é da Covid. E é importante, sim, a gente fazer para evitar doenças, como o Bruno falou ali, como a poliomielite, a rubéola, o sarampo. Então, a gente precisa falar também sobre saúde, não focado só no momento em que estamos vivendo. Então, procure todo mundo, cada um na sua cidade, caso você não saiba aonde tem algum posto de saúde, alguma unidade básica de saúde próxima a você, procure a Secretaria de Saúde do seu município, veja os horários de vacinação e lembre, então, dessa campanha nacional que vai até o dia 29 de outubro. A gente vai para o intervalo rapidinho, em seguida voltamos com mais informações. É através do programa Nota Fiscal Gaúcha do Governo do Estado que o cidadão consegue acumular pontos, garantir desconto de bom cidadão no IPVA, indicar até cinco entidades para receberem repasses estaduais e ainda concorrer a prêmios mensais. O cadastro é simples e deve ser feito no site nfg.cfaz.rs.gov.br Ali também é possível indicar a 50 depois, basta informar o CPF ao realizar qualquer compra, o que também incentiva a Justiça Fiscal e a redução da concorrência desleal. Vamos ver quem é que está aqui com a gente agora, vamos 17 horas e 47 minutos, quem é que está aqui com a gente pelo Facebook. Silvani Machado de Parobé, Silvani está comentando a história do Cosme, dizendo que belo exemplo de superação é verdade. Nilza Braga de Sapiranga está aqui também, Abilo Zanardi, Gladys Baier, Gilmar Patslaff de Campo Bom está acompanhando a gente, Claudete Lazarete, Margarida Miller, Lorena Miller, Rosemary Fauti de Três Coroas, Jorge Azevedo de Parobé também, o DJ Montenegro, Gilmar Ramos. Oi, querido, um abração para ti, o Gilmar que está sempre nos acompanhando. Quem mais está aqui? Daniel de Parobé e Armindo Teste de Nova Hearts, todo mundo ligado com a gente nesse finalzinho de tarde, de terça-feira, 5 de outubro. Agora a gente vai ver uma matéria também muito legal, mais voltada para o esporte e para quem gosta também, porque um campeão como atleta, um fisiculturista de riozinho, venceu um torneio agora como treinador. Gabriel Dalcastel, 20 anos, começou há pouco tempo no fisiculturismo, mas já mostra sinais de um grande profissional. Em um ano competindo, já foi campeão gaúcho júnior, conquistando o Top 1 no Super Show na Bahia, além de outros 6 títulos nesse nível. Mesmo obtendo êxito como atleta, Gabriel decidiu virar treinador. O motivo, conforme o mesmo cita, é a falta de direcionamento para os fisiculturistas. Segundo ele, muitos amigos sonham em competir e ter o reconhecimento no esporte, mas não sabem como atingir esse nível. Por isso, o jovem de riozinho decidiu passar para o outro lado da modalidade, auxiliando no processo de formação dos atletas. Em apenas um ano da nova função, o gaúcho já levou um de seus atletas à consagração. No primeiro torneio disputado, Gustavo, treinado por Gabriel, venceu o Grand Prix Sul, na categoria Men's Physique Estreantes. Em novembro, Daya Santos, outra atleta de Gabriel, também participará de uma competição. Está chegando a metade da semana, e amanhã é dia de ofertas no Mundo Real, atacado na quarta das bebidas. Desculpa, então se liga aí nas ofertas do Mundo Real para amanhã. Amstel Latão, R$3,09, Cerveja Skin Latão, R$2,45, Budweiser Latão, R$3,79, e Energético Red Bull, a lata de 250 ml, R$5,99. Lembrando que é proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, e com certeza fica aqui, a gente fala sempre, mas se for beber, não dirija, não dirija, não pegue o carro, entregue a chave para alguém, chama um carro, chama um aplicativo, chama um táxi, pede carona, mas não dirija, se for beber. Mundo Real Atacado fica na RS-239, número 3326, em São Paulo, em São... Gente, viu São Paulo, a pessoa já está com a cabeça lá longe, em Sapiranga. Previsão do tempo, vou falar porquê de São Paulo, eu estava antes olhando, um pouquinho antes de entrar no ar, estava aqui montando a previsão do tempo, e estava vendo, né, a instabilidade que a gente teve nos últimos dias, chegou aqui no Rio Grande do Sul, fez as temperaturas caírem, e agora a instabilidade já se afastou, foi para o oceano, e está chegando no centro-oeste, então, Rio de Janeiro, São Paulo, o pessoal lá para cima, vai ter o tempo um pouco mais instável, enquanto aqui, a gente vai ter o predomínio do frio. Amanhã de manhã, as temperaturas são mais baixas, de novo, como foi hoje pela manhã, as madrugadas, pelo menos até o dia 10 de outubro, vão ser mais frias, então dá para puxar uma cobertinha, mas pelo menos, por enquanto, a chuva não vai aparecer. Confira a previsão do tempo para amanhã. O amanhecer desta terça, teve muito frio para o mês de outubro, em muitas cidades, inclusive com a formação isolada de geada. A quarta-feira, vai ter sol entre nuvens, e temperaturas baixas pela manhã. No Vale do Sinos, mínima de 10 e máxima de 24 graus. Já no Vale do Paranhã, na mínima de 11 e a máxima, chega aos 26. É sempre muito bom ficar na companhia de vocês. Muitas coisas que acontecem aqui nos bastidores, a gente estava rindo, porque programa ao vivo é assim mesmo. A gente ri, a gente se emociona, a gente erra, somos humanos. Acontece, a gente tem que saber rir também dessas situações. Este foi, então, repercussão notícias desta terça-feira, às 5 de outubro. Amanhã de manhã, você fica com o café com repercussão a partir das 7h45. Sua maneira ideal de começar o dia sempre bem informado. Eu volto às 5h30 da tarde no comando do RN para a gente ver juntos os principais destaques do Vale do Sinos e do Vale do Paranhã. Eu te espero amanhã. Boa noite a todos. Bom descanso. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Oi, tudo bem? Aqui é o Téo, diretor da agência Amalvis. Hoje eu vou te apresentar o nosso trabalho de criação de sites profissionais. Se você está procurando por esse trabalho de criação de sites, você deve estar buscando uma maior visibilidade da sua empresa na internet ou até mesmo atualização. Se você tem um site e está desatualizado ou antigo, a criação de um novo site é a solução para você melhorar a apresentação da sua empresa na internet, melhorar a visibilidade e conquistar uma confiança maior dos usuários que veem a sua empresa pela internet. Então vem comigo que eu vou estar te mostrando como funciona o nosso trabalho de criação de sites. Um dos nossos diferenciais na criação de sites é o design responsivo, ou seja, o site tem uma boa navegação em celulares, tablets e nos computadores normais, desktop, em todos os dispositivos, os usuários têm uma boa experiência de navegação. Outro diferencial nosso é o gerenciador de conteúdo, onde você pode fazer atualizações de qualquer informação do site, seja banners, imagens, textos, telefones de contato, todas as informações você pode gerenciar. Essa existe ainda o nosso site tem vídeo-aulas para você ver e fazer todas as atualizações de conteúdo. Caso você tenha algum colaborador, você pode solicitar a ele que assista os vídeos e faça as atualizações no seu site. Então isso te poupa muito dinheiro no sentido e você não precisa gastar pagando webdesigner para atualizar o site para você. Você mesmo pode fazer as atualizações de conteúdo a qualquer momento no seu website. Outro diferencial da Malvis para você é o banco de imagens. A gente trabalha com o banco de imagens da Shutterstock, que é o maior banco de imagens do mundo, onde você mesmo vai poder, se você quiser, escolher as imagens que vão ser utilizadas no seu site, poderá acessar o banco de imagens da Shutterstock, escolher as imagens, ou se não, a gente vai escolher conforme a gente planejar, a gente vai escolher as imagens mais adequadas para o seu produto, seu segmento, a sua empresa e o site que a gente desenvolve também já vem com otimização SEO nativa. As melhores práticas de otimização SEO, os títulos, os títulos com as palavras-chave do seu serviço, dos seus produtos, URLs amigáveis, títulos em cada página, descrições únicas para as suas páginas, todas as melhores práticas de otimização SEO já estão aplicadas no nosso site para que o seu produto e o seu serviço se posicionem bem no Google de forma automática. E como funciona esse processo todo de criação de sites, que o pessoal vê que é um tanto quanto complexo, mas a gente procura simplificar isso de uma forma que gere resultados para a sua empresa. O primeiro passo para a criação de um novo site é o planejamento. Nesse planejamento a gente faz uma reunião com você, com a sua empresa para conhecer melhor os seus produtos, seus serviços, os diferenciais da sua empresa. Nessa reunião de planejamento a gente vê quais são as cores que você trabalha na sua identidade visual, os telefones de contato, as informações que vão ter na página inicial do site, as opções de menu, quais são os seus concorrentes, as referências que a gente tem para fazer o desenvolvimento do seu site. E a partir daí a gente já vai para a criação de layout onde a gente cria um layout para a apresentação da sua empresa. Esse layout a gente envia para você por e-mail. Esse layout você pode solicitar ajustes ou você pode aprovar. Se você aprovar, a gente dá, a gente faz início à criação dos conteúdos das páginas internas e o prazo de entrega é de 30 dias após a aprovação de layout. Mas você pode solicitar ajustes e a gente pode modificar o layout, enviar de novo para você até que a gente aprove então esse layout e então comece a criação do restante das páginas. Logo após a aprovação de layout a gente faz então a inclusão de todos os conteúdos do site, os textos, de apresentação da empresa, dos produtos, fotos, textos, se tiver vídeos, apresentação de serviços, todos os conteúdos de apresentação dos produtos, serviços da empresa. Feito isso, o site passa por uma revisão para garantir que todas as informações estão corretas, todas as funcionabilidades do site, os envios de e-mail estão funcionando e todos os recursos estão em perfeita ordem. Feita a revisão, então a gente vai para a apresentação. Apresentação do site, nós apresentamos o site para você, página por página, a gente revisa todos os conteúdos, a gente explica como funcionam todas as funcionabilidades do site, gerenciador de conteúdo, tira todas as dúvidas e se necessário a gente ainda faz ajustes finais para então a gente partir para a próxima etapa que é a publicação do site na internet, momento onde a gente vai colocar o seu site pronto para receber as visitas dos seus clientes e começar a gerar novas oportunidades de negócio para a sua empresa. Ainda, um outro diferencial da Malvis é que após a publicação do site a gente entrega para você informações valiosas como dicas de como incluir a sua empresa no Google Meu Negócio, Google Analytics, dicas de conteúdo para o seu site, para que o seu site realmente venha decolar na internet e gerar o maior número de oportunidades de negócio para a sua empresa. Então, esse é um pouquinho do nosso trabalho de criação de sites. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem interesse nesse trabalho de criação de sites, você pode estar entrando em contato aí com a Malvis, seja por botões de contato nessa página ou formulários de pedido de orçamento. Fique à vontade então para estar falando conosco. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Um abraço. Oi, tudo bem? Aqui é o Theo, diretor da agência Malvis. Hoje eu vou te apresentar o nosso trabalho de criação de sites profissionais. Se você está procurando por esse trabalho de criação de sites, você deve estar buscando aí uma maior visibilidade da sua empresa na internet ou até mesmo atualização. Se você tem um site e está desatualizado, antigo, a criação de um novo site é a solução aí para você melhorar a apresentação da sua empresa na internet, melhorar a visibilidade e conquistar aí uma confiança maior dos usuários que veem a sua empresa pela internet. Então vem comigo que eu vou estar te mostrando como funciona o nosso trabalho de criação de sites. Um dos nossos diferenciais na criação de sites é o design... Global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de pes dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atentimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. A JG Serviços há mais de 20 anos é referência em Nocomburgo e Região em serviços de portaria, limpeza, jardinagem, zeladoria, trabalhos em altura e sistemas de segurança. São mais de 150 colaboradores capacitados. Para cada serviço, conte com um profissional qualificado. Credibilidade conquistada com serviços de qualidade e que só o tempo pode assegurar. Peça seu orçamento pelo fone 3556-1530 ou acesse nossos endereços digitais. Boa noite para você que nos acompanha aqui no Estação São Léo. Eu sou o Felipe Nabinger. A gente está começando o programa e tem como característica falar de leopoldense para a leopoldense, falar das coisas da nossa cidade, falar das coisas que envolvem a nossa cidade perante a região, ao Estado, ao Brasil e ao mundo. Você nos acompanha através do canal 6 da NET Claro em São Leopoldo, canal 14 NET Claro em Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e ainda online pelo site www.valetvplay.com e ainda baixando os aplicativos valetv.play para Android ou iOS e através da DSI TV, CDN TV, Clean TV, Clean Net ou ao vivo através das nossas redes sociais, Instagram, Youtube, Facebook, inclusive no Facebook da Vale TV, facebook.com.br Vale TV Play, você deixa o seu recado, vai falando com a gente, vai mandando aí a sua participação aqui no programa de hoje. O Estação São Leopoldo tem o oferecimento de JG Serviços e Mercator Feiras e Eventos e o apoio de Tecnolar e Sebratel dá suas boas-vindas a mais um apoiador desse projeto. A gente quer dar aqui, abrindo esse programa do dia 5 de outubro de 2021, boas-vindas ao Piatto de Nono, o novo apoiador do programa, restaurante e pizzaria com entrega em São Leopoldo, consulte bairros em Novo Hamburgo pelo fone, pelo WhatsApp e pelo iFood. Mandar um abraço também à Sônia, ao Paulo, a toda a equipe lá do Piatto de Nono que é o novo apoiador do Estação São Leopoldo. Se você quer ter a sua marca atrelada ao programa, como eu digo, entra em contato com a Vale TV. Vai ficar fácil, entra no site lá, vale.tvplay.com, lá tem o Fale Conosco, você vai conseguir falar com o nosso comercial, apoie o programa para a gente poder levar assuntos de relevância para você no final de tarde, começo de noite, nas terças e sextas-feiras. Sem mais delongas, já delonguei, porque falei demais, mas faz parte, gostaria de apresentar a nossa bancada. Primeiramente, aqui os nossos participantes semifixos das bancadas de terças-feiras. Leandro Zambrano, tudo bem contigo? Uma boa noite. Tudo bem, boa noite. Boa noite, André, saudade do amigo Felipe e Luiz Vieira, nosso convidado hoje aí que dispensa apresentações. Eu quero só pontuar duas coisas rápidas aí. O primeiro, a nossa dependência da tecnologia, passamos aí pela queda de Instagram, Facebook, parecia que o mundo ia acabar. E o Tribunal Regional do Trabalho notificando através do seu site, que houve de novo, novamente, uma tentativa, porque já tinha acontecido há poucos meses atrás, de invasão ao site do TRT, tentando furtar dados de processos. A invasão hacker, assim, derrubando. O tribunal é o preço, é o ônus da tecnologia. nos acostumamos com as facilidades online e quando elas param de funcionar ou tem algum defeito, parece que nada mais funciona. E pontuar que São Leopoldo, no meu ponto de vista, foi aprovado do teste que teve do trânsito do final de semana passada, que pareceria que seria um caos infernal. Houve nada mais, nada menos do que a movimentação que acontece em qualquer dia da semana de trânsito. Acho que foi bem, São Leopoldo, passou durante o estamento da nova ponte da BR-116. Passamos, né? Foi bem complicadinho, tá? Foi bem complicadinho. Eu não sei qual São Leopoldo tu tava, lembrando. Tem sextas-feiras muito piores de vir aqui pra TV do que essa ali. Mas sabe que... Muito piores. Eu nem apresentei, eu nem apresentei vocês ainda, vocês já vão discutir. Claro, por isso que a gente sempre tá longe. Luiz Vieira, uma boa noite. O jornalista vai falar aqui sobre os documentários do Museu Fimem, que estão querendo mostrar mais, trazer o povo para o museu. Muito obrigado aqui pela presença também. Uma boa noite pra ti. Boa noite, boa noite pra todos e todos que estão nos assistindo, sim. Eu tenho boas histórias pra contar. O Museu do Trem, um aparelho cultural de São Leopoldo, muito importante, que tem guarda dentro das suas... A gente vai falar mais sobre isso, também vamos falar do trânsito, da BR. da BR.